Chega o Corinthians com o Petrus, ele arma do pé direito, meteu o levantamento para o Elias. Gol! Elias! É do Corinthians! Ele participa da armação da jogada. Toque no Petrus. Elias passa como um raio, se apresenta dentro da área. Levantamento perfeito, precisa do Petrus. Inconsciente, ergueu a cabeça. Sabia onde passava o Elias. Armação de jogo de Petrus. Ralf, bota a bola para dentro da área. Subiu o Guerreiro, ali, toque no primeiro. Gol! Guerreiro! É do Corinthians! Os dois atacantes dentro da área. Tudo bem, né? O Ralf não faz gol, mas mete assistência. Grande cruzamento! Ela passou pelo Guerreiro, que não alcançou. Romero sim, mergulhou, bem posicionado, cabeçada firme. Luciano, segunda tentativa. Meteu o cruzamento, ganhou. Passou pelo Guerreiro. Wagner, do outro lado. É pênalti para o Corinthians! Renato Augusto vai para a cobrança. Ele contra Marcelo Lomba. Partiu, Renato Augusto bateu de pé direito. Gool! Gool! Renato Augusto! É do Corinthians! Chance nenhuma para o Marcelo Lomba, que arriscou o lado esquerdo. Renato Augusto bateu com força Botou no alto, no outro canto Ela foi pro fundo do gol do Bahia E o Corinthians ficou perto, perto, perto da vaga nas oitavas de final Bela cobrança, tranquila cobrança do Renato Augusto